Me sentindo muito triste nesse mundo sem ter ninguém Andei por vários lugares à procura de alguém Mas um dia distraído sem ao menos imaginar Debaixo do céu azul, do mato grosso do sul Ela estava a me esperar Eu fiquei impressionado vendo tamanha beleza humana Quando vi ela descendo, de canoa percorrendo Nas águas do Aquidauana Em Jassu, Mato Grossense, da bacia do Pantanal Teu sorriso me ganhou O abraço cativou e o seu beijo foi fatal Se você ficar comigo, mas não quiser vir embora Minha decisão é plena Me espere, Índia Terena Vou morar onde você mora Eu fiquei impressionado vendo tamanha beleza humana Quando vi ela descendo, de canoa percorrendo Nas águas do Aquidauana Em Jassu, Mato Grossense, da bacia do Pantanal Teu sorriso me ganhou O abraço cativou e o seu beijo foi fatal Se você ficar comigo, mas não quiser vir embora Minha decisão é plena Me espere, Índia Terena Vou morar onde você mora Meu amor, estou chegando pra te ver outra vez Parece até um ano, mas nem faz um mês Ficar sem seu calor pra mim não dá, é impossível A vontade de te ter passou do nível Saudade bateu forte no meu coração Eu sei que você me espera, meu amor, eu sei Pra te rever muitos dias sonhei Ficar distante eu já não consigo Estou aqui em frente sentindo o perfume seu Está perto do fim o sofrimento meu Abre logo essa porta e vem ficar comigo Ficar sem seu calor pra mim não dá, é impossível A vontade de te ter passado A vontade de te ter passou do nível Saudade bateu forte no meu coração Eu sei que você me espera Eu sei que você me espera, meu amor, eu sei Pra te rever muitos dias sonhei Ficar distante Ficar distante eu já não consigo Estou aqui em frente sentindo o perfume seu Está perto do fim Está perto do fim o sofrimento meu Está perto do fim o sofrimento meu Abre logo essa porta e vem ficar comigo Eu sei que você me espera, meu amor, eu sei Pra te rever muitos dias sonhei Ficar distante eu já não consigo Estou aqui em frente sentindo o perfume seu Está perto do fim o sofrimento meu Abre logo essa porta e vem ficar comigo Abre logo essa porta e vem ficar comigo A claridade do alvorecer já ronda a serra Minha cabocla sopra a cinza do fogão A chaleirona d'água quente sobre a brasa Para passar café torrado e moído à mão A mariquinha com o coador de pano Pouco a pouco encharcando Pra derramar no canecão Não tomo antes de agradecer a Deus primeiro Por cuidar deste roceiro Que o ama de coração A margem brilha com sol forte e refletido O arroz todo florido cobre a terra que plantei O cheiro doce faz convite as abelhas Que festejam as primeiras bênçãos que eu semei Daqui o mês estará todo bem granado Com o tempo estiado Meu esforço colherei Com o amor planto E a terra recompensa Sei que em minha dispensa Vardura sempre terei E quando chega o finalzinho da tarde Passarada em grande alarde Se reúne no pomar Seu canto vai até por volta das seis horas Louvando Nossa Senhora por mais um dia a fim dar Na sintonia eu também me ponho em prece Só percebo que escurece Quando param de cantar Eu sou e vivo as coisas simples da vida Meu amigo agora diga O que há de me faltar Não falta nada Tenho tudo e um pouco mais Vivo aqui na Santa Paz Prolongando os dias meus Este lugar e este chão Onde eu piso Considero o paraíso Onde moro Glória a Deus Tudo entre nós Aconteceu Tão de repente Um abraço envolvente Eu nem podia acreditar Que esse caso Atravessasse as barreiras Pra durar a vida inteira Por isso eu quero te falar Eu te amo Eu te amo com todas as forças Sem você não vejo saída Tenho certeza que o nosso amor É amor pra além dessa vida Eu te amo Eu te amo com todas as forças Sem você não vejo saída Tenho certeza que o nosso amor É amor pra além dessa vida Tudo entre nós aconteceu Tão de repente Um abraço envolvente Eu nem podia acreditar Que esse caso Que esse caso Atravessasse as barreiras Pra durar a vida inteira Por isso eu quero te falar Eu te amo Eu te amo com todas as forças Eu te amo com todas as forças Sem você não vejo saída Tenho certeza que o nosso amor É amor pra além dessa vida Eu te amo com todas as forças Eu te amo com todas as forças Eu te amo com todas as forças Sem você não vejo saída Tenho certeza que o nosso amor É amor pra além dessa vida Em Santiago de Cuba Santa Clara Ou Varadero Vou tocar essa rumba Para ti que é cubana Me amor primeiro Vi nos seus olhos Pura magia cubana Tica de Havana Seu olhar me enfeitiçou No ritmado De uma rumba compassada Se fez noite e madrugada E amanhã nos embalou Notas sublimes Vi bailar por sobre a gente Seduzindo lentamente Corpo a corpo e coração Poesias e sonetos escutei Quando seu beijo provê Tão sublime sensação Pra beira-mar a brisa leve Nos levava E afagava nesse encontro surreal Na branca areia Nossos rastros se fundiam Pois já sabiam Nosso destino final Corpos salgados pelas águas caribenhas Pôs finhas senhas Pro nosso total prazer E foi assim que nos amando loucamente O sol já se fez poente E a lua veio nos ver Notas sublimes Vi bailar por sobre a gente Seduzindo lentamente Corpo a corpo e coração Poesias e sonetos escutei Quando seu beijo provei Tão sublime sensação Pra beira-mar a brisa leve Nos levava E afagava nesse encontro surreal Na branca areia Nossos rastros se fundiam Pois já sabiam Nosso destino final Corpos salgados pelas águas caribenhas Pôs finhas senhas Pro nosso total prazer E foi assim que nos amando loucamente O sol já se fez poente E a lua veio nos ver E a lua veio nos ver Parece castigo que a vida faz Não suporto mais mentir pra ninguém De cá vou fingindo que está tudo bem De lá ela vive a fingir também Esse nosso caso foi algo esquisito Pareceu bonito quando começou Mas depois virou uma guerra fria E nesse momento que eu menos queria Era que acabasse mas tudo acabou Nós vivemos sempre mantendo a distância Porém na lembrança estamos bem perto Fomos reprovados na escola do amor Casal perdedor que nunca deu certo Eu tinha comigo no coração Que essa união não fosse acabar Mas me enganei ao pensar de tal forma Pois o amor tem normas pra gente acatar Quando eu a ver Quando eu a vejo sempre elegante Porém na distância Porém na lembrança estamos bem perto Fomos reprovados na escola do amor Casal perdedor que nunca deu certo Nas margens do rio Eu construí para aquela bandas Um ranchão de bom tamanho Um ranchão de bom tamanho Uma caixada caixara Que me serve de mistura Mas também tem uma horta Pertinho da minha porta Com legumes e verduras Uma riqueza danada É o canto da passarada Pra quem sabe apreciar E aqui tem muitos cantando De noite tem Coriambu E de dia sabia Desde Perdiz a Iambu Codorna Como Tu e Aracuan Sem Baidade Nenhuma Me desperto com anjumas cantando toda manhã Bem lá no fundo do rancho tem pendurado num gancho Velho, emborna de pano, por mironga bem guardada Folha seca e raizada, pra saúde não ter dano Tenho e levo comigo conhecimento antigo O que é bom não se encerra Essa ancestralidade não tem força na cidade Tá no mato e vem da terra Pra essa vida mateira eu tenho uma companheira Que sabe fazer de tudo Não que eu a queira por isso Pois todo e qualquer serviço Eu sei fazer e ajudo Nesta vivência matuta de alegria absoluta Eu tenho a maior certeza Sou feliz nos dias meus Na própria casa de Deus que se chama natureza A ave tão bonita de corpo elegante E olhar sedutor Em volta de ti com carinho Ergui a gaiola do amor Quando finalizei pela porta Entrei sem pensar em sair Veio a decadência e nossa convivência Começou a falir As brigas diárias As brigas diárias faziam plumagens Cair pelo chão Revelando a aparência que foi desenhada Pela ilusão Dura realidade Mostrou-me a verdade O que fazer Eu então decidi Eu então decidi A porta abri Pra você escolher A partir de agora Você está livre Para voar Conhecer outros ninhos Viver outras vidas Em novos horizontes Se aventurar Eu só quero que saiba O que me levou A te libertar Foi o grande egoísmo De sua parte Em não querer mudar As brigas diárias Faziam plumagens Cair pelo chão Revelando a aparência Revelando a aparência Que foi desenhada Pela ilusão Dura realidade Mostrou-me a verdade O que fazer Eu então decidi A porta abri Pra você escolher A partir de agora Você está livre Para voar Conhecer outros ninhos Viver outras vidas Em novos horizontes Se aventurar Eu só quero que saiba O que me levou A te libertar Foi o grande egoísmo De sua parte Em não querer mudar Ah, ah Ah, ah ... Vem véus de penumbra é madrugada Ao longe um violão a tocar Poêmios se perdem na decadência Fazem de sua existência a vergonha familiar Pelos becos seguem ao rumo do nada As mentes vagas não os permitem razão Sempre fracassam ao tentar mudar de vida Pois a essência da bebida leva à devassidão Eu sou mais um desses boêmios fracassados Vivo preso ao passado remoendo ingratidão Sou objeto de insulto e zombaria Pois minha face sombria traz revolta e solidão Querem saber porque eu tenho penado A mulher que foi casado escolheu ser meretriz Dama de gelo hoje é muito conhecida E na casa colorida é a grande imperatriz Quando escuto alguém dizendo lá vai o infeliz devassio Escondo meu rosto em meio à escuridão de um beco Para não verem as marcas deste meu fracasso Pelos becos seguem ao rumo do nada As mentes vagas não os permitem razão Sempre fracassam ao tentar mudar de vida Pois a essência da bebida leva à devassidão Eu sou mais um desses boêmios fracassados Vivo preso ao passado remoendo ingratidão Sou objeto de insulto e zombaria Pois minha face sombria traz revolta e solidão Querem saber porque eu tenho penado A mulher que foi casado escolheu ser meretriz Dama de gelo hoje é muito conhecida E na casa colorida é a grande imperatriz Contando as horas pra te ver Sentindo grande ansiedade Pelo amor estagnado Sonho até mesmo acordado Delirando de saudade Quando ouço bater na porta O corpo até arrepia A longa espera chega ao fim E eu vou te amando assim Mais e mais a cada dia Foi Deus quem te mandou pra mim Eu sei Há quanto tempo Como isso eu sonhei Nosso amor é diferente E essa química entre a gente Eu confesso nunca imaginei Você é a minha metade E não tem como esconder Sua presença me completa Igual andar de bicicleta Eu não esqueço como amar você Quando ouço bater na porta O corpo até arrepia A longa espera chega ao fim E eu vou te amando assim Mais e mais a cada dia Foi Deus quem te mandou pra mim Eu sei Há quanto tempo Com isso eu sonhei Eu não esqueço Foi Deus quem te mandou pra mim Eu sei Há quanto tempo Com isso eu sonhei Nosso amor é diferente Nosso amor é diferente E essa química entre a gente Eu confesso nunca imaginei Você é a minha metade E não tem como esconder Sua presença me completa Igual andar de bicicleta Eu não esqueço como amar você Eu sou eu sonhei Eu não esqueço como amar você Lua, rainha da noite, cheia de encantos Que vem como um véu reluzente branco Trazendo ao mundo prateada a luz Lua que sabe o motivo desta solidão Sabe o porquê que o meu coração Não quer mais ninguém, pois assim eu impus Eu já cansei de ser usado como um bobo E no final de cada jogo sou uma peça descartada Que todas usam, depois rasga e joga fora E no desfecho da história Só a lua me afaga Tenho em meu peito ferido sinais do passado Quantas madrugadas embriagado Pela noite adentro, cigarro aos maços Só tu, que imponente no céu, nunca se apagou E por muitas vezes já consolou O meu coração que estava em pedaços Eu já cansei de ser usado como um bobo E no final de cada jogo sou uma peça descartada Que todas usam, depois rasga e joga fora E no desfecho da história Só a lua me afaga Que todas usam, depois rasga e joga fora E no desfecho da história Só a lua me afaga Canoeiro Canoeiro, canoeiro Seu destino é navegar Seu destino é navegar Canoeiro Vai buscar peixe no mar A ressaca tá chegando Seu barco já zarpou Puxa a rede, tira a rede Vá pra casa pescador Canoeiro 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 Seu destino é navegar Canoeiro 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 Vai buscar peixe no mar Mais profundo que o mar É o amor que lhe fisgara Onda balança a canoa A mulher balança o caiçara Canoeiro 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 Seu destino é navegar Canoeiro 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 Vai buscar peixe no mar 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 calmo Mar calmo nunca formou Sequer um bom navegante Tem cuidado Canoeiro Tempestade Chega adiante Canoeiro Canoeiro Seu destino é navegar Canoeiro 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 Vai buscar peixe no mar Beira mar Beira mar Tem caranguejo Alto mar Tem tubarão Todos dois são bicho bravo Só depende a ocasião Canoeiro 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 Seu destino é navegar Canoeiro 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 Vai buscar peixe no mar Ao se livrar da baleia Agradeça a Iemanjá Dê um viva pra sereia E graças a Oxalá Canoeiro Canoeiro Seu destino é navegar Canoeiro Canoeiro Vai buscar peixe no mar Canoeiro 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 Seu destino é navegar Canoeiro 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 Seu destino é navegar Canoeiro 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 Vai buscar peixe no mar Canoeiro Canoeiro Seu destino é navegar Canoeiro Seu destino é navegar Canoeiro 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 Já se ouvia o chamado, tragam logo o cipriano Cortando cana de açúcar, serviço do reforçado Trabalhava até cantando pra não se mostrar cansado Chorava quando ouvia um irmão sendo açoitado Pelas frias mãos sangrentas dos senhores tão malvados Pensava com amargura, como pode a rapadura E a absoluta doçura vir de tamanho pecado Certo dia na fazenda, uma criança gritava Com fortes dores no corpo e a causa ninguém achava Foram buscar cipriano lhe contando o que passava O preto teve um arrepio pressentindo o que o esperava Mas quem tem fé em Jesus, anda pela sua luz Carregando a Santa Cruz, não precisa temer nada Adentrando a mata escura, junto ao que ia precisar Pra bezer o menininho e o mal dele retirar Mas de seu cruel destino não pôde ele escapar Uma cobra traiçoeira lhe picou no calcanhar Cipriano foi rezando, em delírio se arrastando Mas as ervas carregando com intenção de chegar Juntando força e coragem, se arrastou até a estrada Gritou pedindo ajuda, sua voz foi escutada Carregado por escravos, chegou na pobre morada Se apressou em suas rezas e a criança foi livrada A família agradeceu Cipriano estremeceu De joelho ele morreu Beijando a crô sagrada A família agradeceu Cipriano estremeceu Dizendo força e coragem, se arrastou até a estrada